Te quero, meu bem Não quero ser mais um xodó Pro seu afinado gogó Vê se toma jeito E me tenha em dó Quando eu era criança, assim, eu e minha irmã, a gente brincava no meu quintal No quintal lá de casa, né? E eu fingia que tava tocando com uma madeirinha, assim E ela segurando uma madeirinha também E a gente olhava, assim, pras casas, né? O morro Colocava como se fosse o público, né? A gente ia sempre à noite lá naquele lugar Todos os dias era sagrado a brincadeira, né? A imaginação E foi dali que eu senti o gosto pela música Te quero, meu bem E isso não faz mal a ninguém Te espero apressada, um tanto enfeitada E você não vem Não quero ser mais um xodó Pro seu afinado gogó Vê se toma jeito E me tenha em dó Um dia dou a volta por cima Das suas generosas mesquinharias E o teu anel made in China Deixa um no boteco da esquina É, recado ela fala também de uma questão amorosa E se passa dentro de um bar A letra dela também é toda pensada Eu falo basicamente do... Qual o problema amar uma pessoa do mesmo sexo? Sabe? Qual é o erro nisso? O que tem de errado no amor? Te quero, meu bem Isso não faz mal a ninguém Onde está a maldade aí? E aí no final ela tem muitos trocadilhos Ela é carregada de trocadilhos E aí dessa coisa de... E um terço do coração Para afagar entre os dedos Para lembrar dos nossos beijos E de joelhos Digar que amei E aí eu quero também fazer uma reflexão Sobre os dogmas da religião E um terço do coração Para afagar entre os dedos Para lembrar dos nossos beijos E de joelhos Digar que amei E um terço do coração Para afagar entre os dedos Para lembrar dos nossos beijos E de joelhos Digar que amei Eu me vejo mais compositora do que... Do que cantora em si A gente podia até usar um termo, né? Cantautora Eu sou cantautora Eu canto minhas canções Delas eu sei muito bem Delas eu conheço Mas foi de emoção? Foi coisa boa? Foi coisa boa? Peço parabéns Obrigada, querido Desculpa Chegou um chato aqui Prazer Obrigada Agora eu vou me jogar lá Para inteirar a emoção Sim Opa, desculpa Não, não tem nada não Não tem nada não Pode ficar aí Pode ficar aí Fica à vontade Deus abençoe Amém, você também Amém 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 Obrigada, querida Amém 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 é... não se entende muito bem, né? É matar estando vivo o amor que era quase bonito. O amor, ele é... ele é tão difícil de surgir e ele já tá vivo e você mata ele. O dia útil eu fiz num belo dia, assim que eu acordei na minha casa, tava um céu maravilhoso e tudo mais, eu falei, meu, não tenho um real hoje. E aí eu pensei assim, aí eu olhei pro céu, fiquei, hein? Caramba, né? O que eu faço? Eu queria ir num determinado local que também era longe pra caramba, que era aqui pro centro e aí eu não podia. Aí eu falei, quer saber, hoje eu vou tirar o dia pra dançar comigo mesma e dar um jeito aqui na casa, arrumar, enfim. E aí eu fiz ela. Passo lento pra não desandar, olhos atentos para perceber que o mundo cabe dentro do peito, em torno desse tum, gira eu e você. Se vivo estou, logo permaneço, mesmo devendo de janeiro a janeiro. Pra ser feliz não tem tanto segredo, basta querer, querendo os quereres de dentro. Pra ser feliz não tem tanto segredo, basta querer, querendo os quereres de dentro. Ela fala disso, superar as dificuldades, com alegria no rosto, independente. aí eu acordei e fiz ela e no fundo, eu não ganhei dinheiro nenhum, mas eu ganhei ela pra mim. E foi o meu presente maior. Composição é libertadora, né? A criação é libertadora, né? Você criar, poder criar, ela te liberta dos seus problemas. Hoje tira o dia pra dançar comigo mesmo Nada vai me desbotar, nem o medo que dá medo Hoje tira o dia pra dançar comigo mesmo Ver beleza em tudo que há Até na 3x4 do documento Passo lento pra não desandar Olhos atentos para perceber Que o mundo cabe dentro do peito Em torno desse tom Gira eu e você Se vivo estou logo, permaneço Mesmo devendo de janeiro a janeiro Pra ser feliz não tem tanto segredo Basta querer, querendo os quereres de dentro Meu pai me presenteou com violão quando eu tinha 12 anos O violão pra mim foi uma extensão, assim Ele me transbordou pra outros lugares Ele é a minha fonte de comunicação Eu me entendo com ele, ele conversa comigo É seu escudo? É meu escudo É meu escudo Diz a sossego é não ter o ensejo Beijo derradeiro Se projetando em vermelho Anoiteço com os pés na sombra do dia Olhando uma cruz na porta Um teço na mão de manhinha Que chovia, gota pinga No céu estrelado da tua retina Volte pra casa cheio de frases Feitas, feias, alheias Deixe o sapato fora Sente-se à mesa Toda a trama dela passa dentro de uma casa E a pessoa amada pedindo pro seu amado voltar, né? Regressar E aí tem também uma história de fundo, né? Disso do porquê que você está partindo Trabalho Sua realidade Que não condiz Seria uma Fala de uma questão social Arrancaste minha pétala Pra tutura exposta Deus dará Deixaste num carrocel Dando voltas E volta Feito nó, dada, cegas Nem santo quer que eu Acenda mais velas Venha Tenha dó Um bocado Embarace numa De minha teia Larga tua cachaça Volte pro teu dengo Vê se não teima Não tenho vocabulário Pro teu dicionário Mas tenho pena No que não me apego O diabo gosta E atenta O que eu quero fazer com a minha arte É desconstruir padrões Com a minha música Não pensar somente na estética dela Mas sim que ela Que ela possa alcançar divinamente os corações Alcançar as pessoas A alma delas Eu não quero fazer Uma coisa bonitinha E tal Tudo bem É Eu gosto de fazer Essa coisa rasgante O palco é libertador pra mim Ele deixa eu ser Quem eu quero ser O personagem que eu quero Feminino, masculino Ele me liberta É ele que me Que me projeta pra esse mundo Pra esse mundo inacessível Eu quero Essa desconstrução Esse tom universal Com a minha música O céu esverdeou Aluminando o meu sertão Ter-te tão por perto Tão tormenta É arrebentação Uma parte de mim É uma ilha em transgressão Com teus pensamentos Divagando os meus Tem a temporada Pra dar paixão É vento que corta A folha amarela É um ser tão só Em frente à janela Esperando a tarde Em inércia Nos beijos teus É bela quimera Latente e crecoa A fúria do mar É pisar na terra Querendo estar em Marte Nos olhos teus Nos olhos teus Nos olhos teus Mais os olhos teus